Programa Tudo de Bom, oferecimento Ozanseg, a corretora de seguros do Grupo Ozan. Jean Piaget, qualidade de ensino com sobrenome. Todeschini Gonzaga, como a sua casa tem que ser. Acta Motors, a sua concessionária Kia na Baixada Santista. E Wizard, você bilingue. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Hoje nós vamos falar de histórias de vida, de histórias de pessoas que merecem livros até. A sua merece um livro. Todo mundo tem uma boa história para contar. Todo mundo tem uma história linda de vida, seja de superação, seja de alegrias, seja de descobertas, de renovações, de aprendizados, de quedas, de sucesso. Todo mundo tem uma história linda, por mais simples que você ache que é a sua história. Porque o simples, ele é o que a gente quer, na verdade, né, também. Por isso eu convidei a doutora Rose Marques, que é dentista e ela escreve um livro, lança o livro. Agora a gente vai conversar tudo sobre ele, sobre esse lançamento. E ela, além de contar a sua história, ela conta a história de pacientes também. Isso é lindo, porque você que trabalha, quem trabalha com pessoas também deve ter muito, você deve ter muitas histórias para contar. A Jona também, conosco também, Jonaína Reis, que é psicóloga. Já participou com a gente aqui, participa comigo no Segundo das Intenções, faz o maior sucesso. Cristiane Fatal Elias, advogada, nossa querida de sempre, aqui de toda semana. Márcia Tic, está em São Paulo. Marta Virgínia também. Não estão juntas cada uma nos seus compromissos, mas estão lá. Obrigada, viu, doutora, por ter vindo. Adorei, eu li antes a sinopse e nos faz pensar isso, né, que todo mundo tem uma história boa. Bom, antes de começar, eu acho que não dá para a gente deixar de falar, faz sempre que a gente não fala de coisas que acontecem na semana, né, Cris, que é o que a gente sempre faz. Semana foi meio conturbrada. Primeiro, o caso Lula, né, que essa, enfim, está vindo à tona e as coisas estão se colocando no lugar. Lógico que falta muita coisa. Na verdade, é só confirmação de tudo aquilo que a gente já sabia. A gente sempre falou, né, mas parece que as coisas estão se assentando, né, parece que o universo está colocando isso, né, parece que está deixando no lugar, estão se organizando, né. Então, está vindo realmente aí fazendo justiça, faz com que nós também tenhamos mais esperança, né, de justiça, que é o que a gente sempre pede, né, porque não é justo. A gente trabalha, 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 paga impostos e a gente fica vendo, só assistindo, né, de espectadores de uma corrupção absurda roubando o que é nosso, né, o que é nosso. Não, e ainda se colocando no papel de vítima, né, infelizmente. Mas isso a gente já esperava dele, né, ele já chora, né, faz um teatro. Um ator mesmo, né, ele é bem... Eu vi quando ele falou que se realmente alguma coisa for provada contra ele, ele vai a pé para ser preso. Eu falei, lógico, ele mora do lado da delegacia, né, é fácil, é só ele pegar o elevador e entrar no prédio do lado, né, porque a cara de pau dele é muito grande. E isso nos aborrece muito porque ele subjulga o povo brasileiro, né, quando ele age desse jeito e esfrega na nossa cara a nossa ignorância, querendo dizer que nós somos ignorantes políticos, né, que ninguém sabe o que diz, só ele que é o ser onipotente, infelizmente. E o mais importante disso tudo não é só a punição, né, que virá, que esperamos que venha realmente do Lula, que era algo que a gente achava que isso não ia acontecer. Mas é porque deixa exemplos para os próximos, né, que não é mais assim, que não seja mesmo, né. É, a gente espera que esses exemplos, né, de tudo que está acontecendo por aí deixem realmente marcas e que esses novos políticos que vão chegar agora, que a gente espera que haja uma renovação, né, no cenário político, que eles realmente entrem no mundo político com uma outra postura, uma nova mentalidade, né, Renata? Espero. Espero. Uma notícia triste ontem, que eu estou chocada, até agora foi com a morte do ator Domingos Montanha. Não só pela morte, pelo jeito que foi, né, pela aquela... é tão significativa essa morte, né? Mostra a fragilidade da vida humana, né, do ser humano. No rio que foi gravado tudo, no rio que ele fez a cena da morte dele, na... não é? Muita coincidência. Muita coincidência, né? A vida imitando a arte, né? É, parece... Isso já é acreditante. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né, de... que o mundo nos mostra sinais, né? Isso aí pode ser, lógico, uma tragédia, uma fatalidade, mas eu acho que é muito significativo, né, num rio que está sendo tão polimizado, né, tão maltratado, né, tantas questões ali. E aí vem essa força da natureza, né, nos mostrar a força dela mesma, né? E a linha tênue, né, entre a vida e a morte. Acho que esse tipo de situação nos faz refletir. Acho que todo mundo está muito chocado justamente por isso. Porque todo mundo... a gente tem a tendência de achar que nós somos imortais, né? A gente esquece que a morte está sempre ali. A qualquer momento pode bater a nossa porta. A nossa fragilidade, né? E isso, eu acho que é... Traz o ser humano, né, uma reflexão muito grande a repensar várias coisas, né? Eu acho que nada é por acaso. Acho que tudo faz a gente pensar, infelizmente... A morte de uma pessoa ou a outra, mas faz a gente pensar. Você é espiritualista, né, Jana? Você é bem espiritualizada. Você sabe que isso me fez pensar justamente no tema do programa também? Essa coisa da gente, assim, dar valor pra vida, sabe? Da coisa da brevidade, de dar valor pras pequenas histórias da vida, sabe? De todo dia tem uma pequena coisa que a gente pode dar valor, sabe? Tem grandes histórias, óbvio, que nem eu sei que a dela é uma grande história. Mas eu acho que tem pequenas histórias diárias, assim, que a gente pode contar. E que são muito bacanas também, que são importantes. A vida é feita de momentos, né? Não é? E a gente desperdiça tantos, né? Tantos. A gente acaba valorizando só momentos grandiosos, né? E não são, né? E nós somos reflexo de tantas... Todas as coisas que vivemos, né? E o que a gente vai conquistando é reflexo também das pequenas conquistas, né? Então, acho que a gente tem que repensar e repensar sempre. E aí, chega esse livro aqui, ó, Sorrisos de Sucesso. Mostra aqui pra mim, Rafa. Livro lindo. Lindo livro. Obrigada. É impecável esse livro, da doutora Rose. E que ela começa contando a história dela, né, Rose? Isso, Renata. Eu, na minha infância, eu tive cárie de mamadeira. Que é aquela criança com aqueles toquinhos de dente, tudo podre, né? E eu morria de vergonha de sorrir, né? Eu era uma criança, assim, que ficava sempre com a boca fechada. Não tem uma fotografia sorrindo. E com seis anos, um dentista extraiu esses toquinhos. Eu fiquei só com a gengiva. Fiquei super feliz de ter me livrado daqueles dentes podres. Aí, em seguida, nasceu o meu dente permanente. Eu levei um tombo de bicicleta e quebrou 80% do meu dente da frente. E o dentista, na época, numa cidadezinha do interior, falou que o meu dente ia crescer de novo. E, assim, meus pais ficaram esperando o dente crescer com 8, 9, 10, 11, 12, 13, até os 14 anos. Então, eu passei, né, porque até a puberdade, sem dente. Então, assim, minha autoestima era zero. Nosso sorriso é tão importante, né? Ela é a expressão de tanta coisa, né? E aí, com 14 anos, eu fui num dentista, minha irmã me levou num dentista. E ele fez uma resina, né, com aquela luzinha. E fabricou o pedaço do dente que eu tinha perdido. E eu fiquei olhando no espelho ele fazendo. E naquele momento, eu virei dentista. Descobriu sua vocação. Porque eu achei incrível ter um aparelho que fizesse o pedaço do dente, que ficava igualzinho o dente, né? Então, mas assim, aí essa marca me acompanhou a vida toda, né? Então, assim, eu sempre ainda tinha vergonha do meu sorriso, e meus laterais, os dentes do lado eram um pouco giradinho. Aí eu punha o aparelho e entortava de novo, punha o aparelho e entortava de novo. Até que, em função do livro, eu fiz um tratamento chamado lente de contato. Que aí, meu sorriso ficou harmônico, por isso que eu pus ele na capa do livro, né? Porque hoje eu não tenho mais vergonha de sorrir. E isso, hoje essa lente de contato, ela está aí visível na televisão por vários artistas, né? Porque a gente vê hoje os artistas lindos, mas assim, os artistas mais, os atores, principalmente mais antigos, eles tinham poucos recursos, né? Então, eles sofriam muito. Então, quando a gente vê coisas do passado, a gente vê a diferença do sorriso deles, né? Esse trabalho é bem bacana, porque assim, ele é feito todo por computador, né? É escaneado os dentes, aí o sorriso é recriado no computador, aí tem uma impressora 3D que fabrica a lâmina ultra fina. Ela é tão fininha quanto uma lente de contato. Por isso que chama lente de contato dental. E qualquer pessoa pode colocar? Sim, qualquer pessoa. Porque assim, as pessoas que têm os dentes bons e só estão amarelados, podem fazer o laser. Mas, por exemplo, a pessoa fez tratamento de canal e só um dente está escuro, aí não clareia, né? A pessoa levou uma pancada, aí fica, às vezes, um dente de cada cor. A lente de contato deixa tudo homogêneo. Eu até trouxe uma foto de uma paciente minha. A gente pode colocar, Rafa? A Nelly. É, ela estava assim, né? E depois ela ficou assim. Nossa! Essa paciente, eu fiz 22 lentes de contato nela. E ela tem 70 e poucos anos, extremamente vaidosa. Gente, ótimo! Tem também a minha foto. Nossa, outra boca, completamente. Tem também a minha foto, que está escrita doutora Rose. Vamos ver. É, essa era dos meus dentes, né? Ah, era? E era torto, girado, tinha emenda, né? A coloração não era legal e ficou assim. Tem a foto em seguida, minha sorrindo. Passa para a próxima, Rafa. Próxima foto. Está na sequência. Aí. E aí, como ficou meu sorriso, essas fotos são do Dudu Medeiros, né? Ele veio de São Paulo para fotografar. Além dele fazer minhas fotos, ele fez as fotos do livro também, dos 10 personagens do livro. Nossa, mas é... Como é que ela... Na hora, a Janaína falou, a autoestima muda, né? São coisas que parecem que é pequeno, mas faz toda a diferença, né? Principalmente na adolescência, né, Jana? Eu acho que faz toda a diferença. É, na verdade, porque é aquele momento que, assim... Você imagina que aquele adolescente está se mostrando para o mundo, né? Aquela coisa do Debi, né? Que está saindo para a sociedade. Cheia de coisinhas na cabeça, de minhocas. Já é difícil. Já é difícil. Já é um momento difícil de se aceitar, de se... Uma transição bem importante, né? E aí, de repente, qualquer coisinha, qualquer probleminha já vira um problema incrível. De repente, você tem realmente alguma coisa que não está muito legal. Que é real, né? E vivemos na era do bullying, né? Onde cada pequeno detalhe se transforma num grande problema. Um problema muito grande. Então, faz toda a diferença, né? Uma adolescente provavelmente não vai sorrir, vai ficar mais fechada, né? Uma cara mais... Eu realmente fui uma criança bastante tímida. É, porque aí reflete no seu comportamento. Era isso que eu ia te perguntar, Jana. A gente... As características, a timidez, a pessoa ser extrovertida, a pessoa ser introvertida, a pessoa ser... Isso é uma característica da pessoa ou uma causa externa pode levar a esse comportamento? Os dois. Os dois. Na verdade, pode ser uma característica da pessoa e uma causa externa também... No caso dela, né? Como foi o meu caso. Pode acontecer, né? Então, as duas situações. Mas eu acho que essa situação na adolescência... Não só na adolescência. Eu acho que a gente, por exemplo, quando você está... Vamos supor, você está um pouquinho acima do peso. Ou você... Você também não vai querer, por exemplo, ir em alguns lugares. Você não vai querer ir num clube de biquíni. Você vai se afastar socialmente de algumas situações. Então, com certeza, duas situações acontecem, né? Então, tanto uma quanto outra, você acaba se fechando. Você muda. É, porque a gente tem padrões, né? E é natural do ser humano ir querer se encaixar, se adaptar. É assim. A gente veio nesse mundo e a gente é adaptável, né? A gente quer se ter... Não é reconhecimento, mas é... A identificação do outro. Do outro. Quando não há essa identificação, é complicado, né? É traumático até, né? Sim. E na adolescência é pior ainda. Pior ainda, né? Porque é justamente nesse momento que ele está se identificando. Isso devia ser uma realidade sua, né? Essa não identificação com as pessoas, né? É. É diferente, né? Olha, tem uma janelinha ali, né? Uma janelinha que ficou... Não, e não só isso, né? A gente está dando exemplo de 200, mas isso em tudo, né? Em vários setores. E aqui você conta também histórias de pessoas que passaram por outras dificuldades, mas sempre com a mesma tônica do sorriso. Eu estou completando agora 25 anos de carreira e nesses meus 25 anos eu atendi 6.700 pessoas. Eu sempre tive laboratório de prótese. Então, assim, eu faço grandes reabilitações, casos grandes, né? Então, eu atendo... Então, você cria um vínculo com o paciente porque ele retorna algumas vezes para fazer grandes trabalhos. É, tá bem longo, né? É. E você acaba conversando, né? E, assim, eu sempre gostei de recontar essas histórias, né? E aí sempre as pessoas falavam, nossa, você devia escrever um livro. E sempre também contava minhas próprias histórias. Eu morei em Goiás, eu morei em Fazenda. O primeiro laboratório que eu montei em Santos, eu não tinha dinheiro para fazer encanamento do recortador de gesso. Eu pus em cima de uma privada e eu recortava o gesso e dava descarga, assim, improviso, né? Então, tem as histórias. Por exemplo, uma das histórias é do Sérgio Araújo. Tá, vamos... Ela vai falar? Muda, eu vou passar para cá. Pode falar, Rose. Então, o Sérgio Araújo, o pai separou da mãe, a mãe teve que lavar a roupa para fora, e ele precisava aumentar a renda para ajudar a família. Ele só tinha seis anos e ele começou a vender sabonete na rua para os vizinhos e outros produtos de higiene. E assim foi. Eu acho que a gente até tem imagens aí, né? É, do Sérgio... Sérgio Luiz Araújo. E aí o Sérgio foi e ele conseguiu fazer... Trabalhou de contínuo e ele entrou na Nautilus, uma empresa de navegação, e ele foi galgando, trabalhou 23 anos lá dentro, e como ele fala, os outros funcionários iam embora e ele ficava trabalhando mais tempo. E lá tinha quase 200 funcionários. E ele vendia coisas para os colegas, para complementar a renda, porque ele já estava com três filhos e a gente precisava ganhar mais. Aí ele vendia panetone, ovo de Páscoa, até que ele começou a fazer... Trazer muamba do Paraguai. E ele fala com orgulho. Ele ganhou a medalha Brascubas, foi até agora, quarta-feira. E eu fui lá e ele conta, olha, eu fui mombeiro, trazia a mercadoria do Paraguai, né? Para se virar, né? Para trocar de carro. E hoje ele é dono da Asia Shipping, é uma empresa de logística. Ele tem 350 funcionários no Brasil, acho que são quase 10 escritórios em várias cidades do Brasil. E ele tem 800 colaboradores nos cinco continentes, né? Ele tem escritório na China, tem escritório nos Estados Unidos, em vários países. E ele tem um projeto social super bonito, ele ajuda, ele ajuda a Casa do Paulo Benedito, ele ajuda muita gente, né? É legal, são histórias desse seu contato durante a profissão com esses seus pacientes, né? Você também deve... Você nunca teve vontade de escrever um livro? Eu não sei se você coloca... Pode, mas a advogada tem o sigilo profissional. E muitas vezes a gente, né? Mas com autorização, não podemos... É, só com autorização, porque são muitos casos, viu, Renata? Muitos casos, e principalmente acho interessante esses casos de vida que geram a motivação, né? No outro, porque é interessante você sempre... Eu sempre falo aqui no programa, a gente tem o hábito de olhar muito à frente da gente. A quem está melhor que a gente, quem tem a vida melhor, quem é mais bonito. E esquece que atrás da gente tem muita gente. E essas pessoas que têm essa história de vida que você relata no seu livro, elas servem como uma válvula propulsora, né? Motivar e fazer com que a gente enxergue que é possível, sim, sempre resolver as coisas, sempre há uma luz no fim do túnel, né? E isso eu acho que é fantástico. Esses livros são livros que consideram-se livro de autoajuda, mas não por uma teoria de autoajuda, mas a prática da vida das pessoas, né? Que demonstra isso. Eu considero eles, assim, verdadeiros heróis da vida real e também um ato de heroísmo, eles deixarem divulgar, né? Sua intimidade, sua história, porque assim eles honram a sua própria história. Então isso é muito bonito, a pessoa não ter vergonha do seu passado, né? E para quem lê, isso é uma motivação e uma identificação positiva também, de entender que você também tem a sua história, né? Olha, eu acho assim, dentro das histórias que eu ouço no meu consultório, eu poderia escrever, acho que pelo menos uns 10 fascículos, né? Porque são tantas histórias bonitas, né? Agora, Jana, muitas pessoas devem, e você no consultório deve ver isso, achar que a vida é sem graça, né? Que almeja uma vida diferente. Olha, já que todo mundo, que é importante e é saudável, a gente tem uma ambição de crescimento, de prosperidade na vida, isso é inerente do ser humano. E, mas muitas pessoas acabam sendo retraídas e com um olhar muito pessimista na vida, por acharem que as suas histórias não são nada, né? Eu estava pensando justamente no que ela estava falando, que as histórias que ela estava contando, inclusive a história dela, são histórias que começaram muito pequenas, que poderiam ter se encerrado ali, né? Então, assim, todas as histórias, elas de fato são de sucesso porque elas começaram pequenas. Então, e as pessoas tiveram força, vontade de continuar. Então, para essas pessoas, por exemplo, que estão contando, se elas quiserem que essas histórias pequenas se tornem grandes histórias, eu acho que elas têm que ter uma entrega para isso acontecer. Então, é óbvio que tem momentos que nem todas as histórias vão virar grandes histórias, nem todos os dias vão ser incríveis. Mas aí, essa visão de grande história depende do nosso olhar também, né? Eu posso ler uma história que para você não faz sentido nenhum e que para mim é transformador, né? E assim com as outras pessoas, porque vai dentro do que a gente tem de referência, vai dentro do que nos toca, do que a gente passou, do que a gente viu, do que a gente sentiu. Então, as histórias, elas são diferentes por conta disso também. Neste livro, eu recolhi, assim, histórias de empreendedorismo. Então, assim, histórias de superação e empreendedorismo. Mas, por exemplo, tem histórias belíssimas. Eu tenho uma paciente que está com 80 anos e está fazendo faculdade, ela está terminando. Então, assim, ela voltou a estudar e são histórias muito bonitas, né? Coloca as fotos, joga para mim as fotos, Rafa, enquanto a gente está conversando, só para as pessoas... As fotos do livro, dos personagens. As fotos dos personagens. Para a gente... Para ser inspirador mesmo, né? E isso de começar pequeno, né? Tem a Fátima Alves, que hoje... Essa aqui é a minha avó, Aurora, ela também está no livro. O pai dela foi menino de rua, foi abandonado em Portugal, veio para o Brasil e depois se tornou um grande fazendeiro. Aliás, a avó é uma grande história, né? Porque a gente, lógico, pode ir passando. A gente vai falando, a gente vai passando. Essa é a Fátima Alves, ela começou com seis anos vendendo tupperware e hoje ela é dona de quatro óticas. Porque a gente tem... Hoje parece que é... Ah, o seu Guido! O seu Guido também tem uma história de superação, também ele começou por baixo e trabalhou muito. Uma história de perpetuação do trabalho, né? Os filhos agora, né? Isso, ele também está no livro. Esse aí é o seu Luiz, que era padeiro, ele que começou a fazer as baguetes, ele trabalhou muito. No fim, ele se tornou um milionário, ele saiu até no jornal Valor Econômico. Vamos ver o próximo. Essa aí é a Madalena. Ela tem uma história linda, assim, que a mãe abandonou por falta de condições financeiras. Ela foi criada por parentes, tinha tudo para lamentar da vida. E como ela mesmo diz, ela é um dia de sol em Salvador. Ela tem um astral maravilhoso, ela é uma empreendedora, né? Uma pessoa de sucesso. Deixa eu pegar a história dos imigrantes, gente, né? As histórias... Hoje todo mundo tem uma avó que veio, né? Essa é a Lúcia Guedes, do Bifetute. Também começou a fazer congelados em casa quando surgiram os micro-ondas. E hoje a Thaí, ela já fez mais de 3.500 casamentos aí com o Bifetute, que acho que está com 23 anos de tradição. E é legal que conta um pouquinho a história da disciplinária. Esse é o Sérgio Araújo, que começou vendendo sabonete e conquistou o mundo. E aí cada foto foi tirada com alguma coisa que remetesse à profissão, né? O Sérgio está com o Globo. Esse é o Sr. Benigno, que começou trabalhando no circo. Hoje ele tem uma empresa com 650 funcionários. Mas ele vendia pirulito no circo. Vamos ver o próximo. Pode passar. Esse é o Sr. Luiz novamente. Mas é isso. Além de ser... A gente conheceu um pouco... Essa moça também tem um sorriso aqui. Essa moça, eu fiz carga imediata. Tem a foto do antes dela, que está junto. Olha o antes. Ela perdeu todos os dentes, só que com os dentes ela perdeu a alegria de viver, perdeu a autoestima. E aí, volta a foto anterior, isso aí em 24 horas nós fizemos esse trabalho. 24 horas. Eu tenho uma equipe, nós somos em 16 pessoas, que trabalhamos no nosso consultório. Eu faço cirurgia na segunda-feira. À noite, os dentes são produzidos no meu laboratório. E no outro dia a pessoa está sorrindo, assim, não incha, não tem pós-operatório. E já pode comer em seguida. Você pode comer em seguida, você não tem isso. E tem restrição? Alguém não pode fazer essa carga imediata? O diabético, né? O diabético e o fumante. Fumante, eu também não gosto de operar, porque o cigarro realmente... A pessoa tem que parar de fumar para a gente poder fazer isso. Ele tem várias consequências também. É imprevisível, né? Quem fuma na hora que vai para uma sala de cirurgia. E 90% das pessoas que perderam todos os dentes, que me procuram para fazer essa carga imediata, eram fumantes. Só que aí elas param de fumar, porque assim, ou para de fumar ou fica banguelo para sempre. É opção. Coisa, né? Coisa, né? Coisa. Eu vou para o intervalo e na volta a gente... Eu quero saber, da Janaína, se você tivesse que dar um título para a história da sua vida. Nossa! Olha, tem três minutos. Cris, a mesma coisa. E a doutora também, porque não vou considerar isso aqui. É uma para a história da vida dela. Já volto. Aliás, estou aqui ainda no ar. Hoje é aniversário da Janaína. Que linda. Essa menina é linda, né? Além de competente, ele é linda. É uma gostosa, é uma querida. A gente adora. E a gente quer que ela tenha esse sorriso. Desejar esse sorriso para o resto da vida já... Não é tudo de bom, a pessoa que tem um sorriso. Para o resto da vida, não só pela essência, mas pela alegria que você merece, tá, querida? E hoje também é aniversário da minha sobrinha. Coisa mais linda, Mariana. É a minha cara. Eu tenho os olhos assim, mel, que nem eu. Clarinha, que nem eu. É linda, minha sobrinha. Amare, bari. Um beijo para você. Tia, te ama. Tá bom? Depois eu vou contar tudo o que eu quero para você, pessoalmente. Vou para o intervalo e já volto. Eu vou conversar com a Salete, que ela é da PAI. A PAI agora realiza uma pizzada, né, para arrecadar de dinheiro. Porque já há muito tempo, Salete, vocês estão passando por grandes dificuldades, né? É, na verdade, a gente vive sempre com doações, né? A gente está sempre procurando parceiros e fazendo eventos para a gente arrecadar um pouquinho de verba para levar para dentro da instituição. E o evento que a gente vai fazer agora vai ser o aniversário da escola de 54 anos, que a gente vai estar comemorando com uma noite de pizza. Vai ser no Clube Vasco da Gama, dia 23 agora. E vai ser uma maneira da gente, além de comemorar o nosso aniversário, que são 54 anos de trabalho ininterruptos, né? A gente vai estar juntando alguma verba com a saída para levar para a instituição. Agora, só explicando para as pessoas o que é o trabalho da PAI. Quem você atende, a partir de que idade, até quando pode ficar lá, o que eles aprendem, como eles se desenvolvem lá na PAI, qual a importância da PAI na vida dessas crianças e adolescentes? É, na verdade, a PAI é uma instituição filantrópica, que ela trabalha com três políticas. A gente trabalha com a educação, a saúde e assistência. Então, a gente diz que a porta de entrada da PAI é a clínica, que a gente chama de Casa Amarela, onde é a saúde. As crianças, elas começam a ser atendidas na clínica ao nascimento. Principalmente o síndrome de Down, que logo é diagnosticado. Então, eles ficam na clínica passando por todos os tratamentos terapêuticos, que são as clínicas, tem fisioterapia, o médico neuropediatra, tem fonoaudiólogo, terapia ocupacional, assistente social, psicóloga. E eles fazem todos esses treinamentos, essas terapias, até quatro, cinco, seis anos de idade, no máximo, porque a gente enfoca a estimulação precoce, que é a estimulação essencial, a primeira infância. Depois disso, eles são encaminhados para a escola. Lá na escola, a gente divide eles, como se fosse uma escola regular, em níveis, a gente vai do nível um ao nível cinco, de acordo com a idade cronológica e com a idade mental. E separando por síndromes também. E aí, eles ficam do nível um ao nível cinco. Eles chegam no nível cinco, volta de dezesseis, sete anos. Os que têm mais condições vão para um projeto chamado NUTRI, que é o Núcleo de Trabalho e Renda, onde eles vão para o mercado de trabalho. Eles vão para trabalhar e esse projeto tem uma duração de dois anos. Aqueles que não têm tantas condições, eles vão para um programa chamado Programa Socioeducativo, onde a gente trabalha com currículo funcional e artesanato, habilidades manuais. E, conforme eles vão envelhecendo, eles passam para um outro programa chamado CEPOL, que é um centro de convivência, onde, na verdade, eles vão para lá só para passear, encontrar com as pessoas, assistir filmes, socializar mesmo. Porque eles já passaram por toda a fase de escolaridade. Quando eles chegam no SECOM, eles já têm por volta de quarenta, quase cinquenta anos. Então, a gente atende alunos desde o nascimento e a gente não tem uma terminalidade. Eles vão ficando. Para ingressar na Pai de Santos, a gente só atende até doze anos para entrar. Mas, quem está, fica. Hoje, a gente tem alunos lá de cinquenta e dois anos. É importantíssimo o trabalho. Eu fico muito nervosa quando eu vejo a dificuldade de vocês, quando a gente vê, quando se noticia, quando quase que vai fechar, dá um pavor, o que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Porque eu acho que também a gente é responsável por isso. por poder contribuir um pouco. A gente trabalha, tem condições, ganha o nosso dinheiro. É lógico que o poder público precisa ajudar, mas eu acho que é uma forma de você também se fazer presente aqui nesse mundo que a gente vive. Não olhar só para dentro da nossa caixinha, da nossa casinha. As pessoas estão aí. Então, é importante, seja com o dinheiro, seja com o que você tem, seja com o tempo que você tem, seja com, de repente, ligando pessoas que precisam, indicando. Esse trabalho é importante. A conscientização de que o empresário pode, sim, contratar, incluir na sua equipe de funcionários, pessoas que têm algumas limitações. Se eles estão... E é o outro que está indo para lá. Hoje, a gente já vê em alguns lugares, e é tão bacana, quando eu entro no lugar e vejo que tem, dá vontade de ser... Você vira freguês mesmo. É antiga, falar freguês não se usa mais, né? Mas eu viro freguês. Mas é legal, você valoriza ainda mais a empresa. Uma empresa que tem, que sabe dessa importância e coloca no quadro do seu funcionário, no quadro de funcionários, valorizando essas pessoas também, dando essa oportunidade. É uma empresa que pensa em tudo, né? Ela tem todo um outro jeito de se colocar aí no mercado. Agora, só me repetindo para a gente, quando vai ser a pizza? A pizza vai ser dia 23 agora, na próxima sexta-feira, no Clube Vasco da Gama, às 20 horas. A gente tem poucos convites, estão esgotando já, porque a gente vai trabalhar só com 400 convites. Tá, volta para mim agora, Rafa. E quando que... E eles podem adquirir como esses convites? Pode estar comprando na escola, na secretaria da escola, que fica na rua Barão de Paraná-Piacaba, número 91. Tá, dá o telefone de lá e coloca aí para mim, Matheus. É 3223-1262. Além disso, isso é para pizza, vai ser pizza coquimbos, né? Então, é super gostosa, a gente sabe que a pizza é uma delícia. Mas, isso é uma ação. Eles precisam o tempo inteiro, né? Então, é importante, às vezes, a pessoa... Você nem sabe como você pode ajudar e pode. Liga lá. A gente trabalha com os sócios contribuintes. Na verdade, os sócios contribuintes, ele trabalha de que maneira? A pessoa, ela contribui da maneira que ela quiser. Tanto com o valor que ela estipular, como com o tempo de... A frequência. A frequência. Então, você pode dar mensalmente, bimestralmente, ou até uma vez por ano, se quiser. E a pessoa estipula o valor. Então, isso a gente chama de sócios contribuintes. Eles vão estar ajudando de alguma maneira, contribuindo com o que ele pode, dentro das possibilidades dele. E, assim, o pouco sempre é muito para a gente. Então, qualquer coisa que venha, sempre venha agregar, sempre venha ajudar. E é importantíssimo, porque essas crianças, elas... É gratuito. Tudo. Eles têm... Apesar de a gente ter convênios, né? Mas, esses convênios que a gente tem não suprem toda a necessidade da entidade. Então, eles têm almoço, eles têm café da manhã, eles têm lanche, uniforme, material, todos os passeios, todos os atendimentos clínicos, é tudo gratuito. Então, um pouquinho que você faça vai ser importante. Se você é um empresário, você pode doar também coisas, também é super bem-vindo. E tem parceiros que ajudam bastante, que dão papel sulfite para a gente, que dão alimentos não perecíveis. Então, assim, cada um ajuda com o que pode. E é sempre tudo muito bem. E todo mundo pode. Então, entre em contato, que a gente também, sim, é responsável, por esses núcleos que fazem tanto por essas crianças, adolescentes, e principalmente para as famílias, porque tem esse apoio também com as famílias. Agora, nesse ano, nesse final de ano, a gente vai fazer o calendário das crianças. Então, a gente está com uma parceria com a Biografia, que está ajudando muito a gente. E a gente vai fazer um calendário de 2017 só com alunos com símbolo de Down. Então, depois, se a gente puder ajudar... Pode dar, mas a gente vende, né? Ela vende, eu vendo. Eu chego nos meus clientes, eu olho, compro aí, eles compram. Vai ser tudo revertido para a entidade. E vai ser uma coisa útil, né? Porque todo mundo vai ter seu calendário, vão ser fotos lindas, porque vão ser feitas pela biografia. Então, a gente vai estar comercializando isso daí. A gente não tem vergonha de pedir, né? A gente pede, não tem problema. Eu peço. Obrigada, viu, Salete? Obrigada. Liga lá. Obrigada, meninas. Fica aí com a gente. Olha, imagina como a Salete não tem história para contar, né, Salete? De lá. Muita história, né? De inspiração, de alegria, de vitórias. Acho que é importante isso. Hoje eu estou falando disso. Ai, gente, eu esqueci de... Posso voltar aqui eu? Esqueci de falar da minha roupa também, né? Eu vou fazer um catálogo das roupas de 11 anos que eu visto nesse programa. Dá uma história também. Hoje eu visto Farm, da Cotton Wear. Esse vestido é lindo. Com a estampa, as estampas todas que são exclusivas à Farm. Ela é esse. Quem gosta já olha a Farm, sabe que é Farm, né? E toda a coleção está incrível e tem lá na Cotton Wear, além das outras marcas. Index, Passo Fashion, John John. Todas as marcas que a Cotton, ela trabalha. Dia 24 tem lançamento de coleção na Cotton. Eu também convido vocês a partir das 5 da tarde lá na Cotton Wear, tá? Nos pés, Morena Rosa, que é da Deos, também coleção linda. Eu falo, eu chego lá... Olha esse salto. Eu falo, eu ligo para as meninas e falo assim, eu quero... Eu vou usar isso, isso, isso. Ela já tem o sapato certo também. Agora, esses acessórios da Camaleoa. Olha isso aqui, que é couro, com as correntes. Lindo isso aqui. Hoje eu estou sem decote, mas pode pôr com decote. Essas pulseirinhas, a gente fala tanto em paz, amor, coisas boas, né? Vibrações boas. Essas pulseirinhas têm esses dizeres todos, de coisas que a gente adora. Esse brinco incrível de franja, que vai usar muito o Max e muitas franjas. Tudo da Camaleo Acessórios. São duas lojas. Uma no Miramar Shopping, lá em cima, no terceiro piso. E outra na Centro Comercial Gonzaga, que tem a nobrisa. Vocês deixam o carro ali na porta, o rapaz já estaciona, super fácil. Tá bom? E todos eles cotam RDOs e Camaleoa. Tem Instagram e Facebook para vocês seguirem e ficarem atualizados sempre. Deixa a gente meio enlouquecido, né? Porque a gente fica vendo aquilo, que é tudo, né? E aí é isso. Hoje estamos falando de histórias de vida. Isso tudo por culpa da doutora Rose Marques, que lança o livro Sorrisos de Sucesso. Rafinha! O Rafinha sabe o que é, doutora? O Rafinha é músico, entendeu? Ele escreve letras de música. E aí ele fica ali, no mundo só dele. Olha. No verso tem a foto de todos. Aqui, ó. De todos. Então, nesse livro, ela conta a história dela, que, na verdade, tudo começou com um problema na sua dentição e aí a escolha da profissão. E depois a história de pacientes que vão contando ao longo dos dias com a doutora Rose. A sua história, ela viu que dá um livro e dá mesmo, né? Sua história dá um livro? Sua vida? Dá? Segundo o Jorge, ele está já preparando o livro da minha vida. Porque ele diz que são tantas histórias. Então, na verdade, se eu fosse contar mais... Posso contar? Pode. Posso contar. A da Cris seria um livro para mim, na minha visão. É que o Jorge é marido, né? Ele vai ter outra visão. Mas a minha visão para a Cris, é pena que a Marta não está aqui. A minha visão para a Cris seria um livro de comédia, né? É, o Jorge estava pensando no título, vivendo a vida com humor, né? Porque a minha vida é um... Porque você tem esse olhar com humor para as coisas. Por mais dificuldade que você passa, como todo mundo passa, você tem um olhar com humor e esperançoso, né? Para tudo e de gratidão. É, gratidão e tento sempre enxergar o melhor de tudo, né? Isso é a importância. E a Cris, ela sorri com os olhos. Então, a gente vê que ela sente isso. Mas, a Cris, tem um lado... Posso contar? Pode. Quem me conhece, sabe como eu sou. Ela jogou várias horas que ela dá aqui, né? Mas, o recente, que eu morri de rir, foi eu mandando o áudio. Eu, em Campos, eu queria divulgar o Américo Barbosa. Eu estava em Campos e a gente já tinha deixado gravado o programa do Américo Barbosa aqui. Aí, eu pedi para ela, Cris, você tirou foto? Porque eu não achava a minha foto para divulgar. Cris, você tirou foto? Mandei para a Marta, mandei para a Cris. Com o Américo Barbosa, você tem? Porque eu quero colocar. Aí, vem o áudio. Isso aí eu devia te mostrar, né? Se eu mostrar o áudio, ele sai? Aqui? Não, não sai. Será que sai? Eu vou tentar, Cris. Eu posso? Mas, até eu achar o áudio, é muito áudio. A Cris fala assim, não, rei. Aquela voz dela, eu não tenho o do Américo Barbosa. Eu só tenho o do Calpi Peixoto. É, só tem a foto do Calpi Peixoto. E, para a gente, do Américo Barbosa, eu tenho. Só que, numa semana anterior, quem veio aqui foi Luiz Airão. Porque o Calpi Peixoto já morreu, não veio no programa. Já morreu já faz um tempo. E, aqui, ele fica até com medo. Como que ela tem a foto do Calpi Peixoto? E, aí, eu ria, ria. Aí, eu passei o áudio dela para várias pessoas. Eu estava amada. Vara, também, você tem a do Américo Barbosa. Porque a Cris só tem do Calpi Peixoto. É porque, né? A gente tem que dizer que ele está ficando um pouco parecido com o Calpi Peixoto. Por isso, eu me confundi um pouco. Então, a vida da Cris seria essa. Seria de humor. Graças a Deus. O humor do olhar seu para as coisas que acontecem. E as histórias que acontecem na minha vida. E as histórias que acontecem na sua vida. Foi um dia que eu estava mandando uma foto, algumas fotos para uma amiga. E, sem querer, quando terminei de mandar as 96 fotos, descobri que mandei as para o meu professor do ensino médio. Imagina o cara. No dia do aniversário dele. Ele achou que o Facebook dele estava bombando de felicitações, de parabéns, né? E, na realidade, eram 96 fotos enviadas por uma ex-aluna do ensino médio, assim, de 20, quase 30 anos atrás. Muito saudade, muito saudade, muito saudade. O que que tinha por trás dessas fotos? Pois é. Jana, que se fosse fazer uma... Eu achei tão difícil essa brincadeira, porque, assim, eu acho que... Cada dia que você me perguntar isso, eu acho que eu vou responder uma coisa completamente diferente. Eu não tenho uma... Hoje é um dia muito significativo, porque é o dia do seu aniversário. Seu renascimento. Seu renascimento, se você pensar para trás, a partir de agora você está escrevendo uma nova história. Pois é, eu comecei a pensar, gente, o que que é? Eu pensaria em algo mais ou menos assim, tipo, comer, rezar, amar, parir e trabalhar. Tipo, alguma coisa meio assim, sabe? Tipo, resume. Porque, assim, o que eu estou fazendo o dia inteiro? Eu estou comendo. Ah, então. Rezando é algo que eu preciso fazer. Ótico que a gente tem da pessoa já, né? Que a pessoa come o dia inteiro, está desse jeito. Opa! Quando a gente começa por aí. Rezando é uma coisa que eu preciso fazer. Eu também rezo o dia inteiro. Gente, como eu rezo? Eu rezo, hoje já fiz o meu ritualzinho, eu preciso. Amar é básico. É básico. Não existe nada sem amor. E quando a gente fala amor, não é amor romântico só, é uma delícia o amor romântico, mas é amor por tudo, né? Não teve paixão para escrever esse livro? Amor das histórias, amor pelos seus pacientes para escrever um livro desse? Então, amor por tudo, né? Amor por tudo. Pari, porque foi, acho que é o grande momento da minha vida. É, assim, é o meu momento, sabe? Tipo, aquele momento que eu mudei, que eu cresci, que foi um mato. É o antes e o depois. Gente, filho dela, quantos anos tem seu filho? 14. Tem 14 anos, filho dela enorme. Como que pode, essa gata? E trabalhar, porque assim, quando eu me encontrei, assim, dentro da psicologia, na sexualidade, eu entendi que tem como trabalhar e não sentir que tá trabalhando, sabe? Aquela coisa do tipo, trabalhar com muito tesão, literalmente. Então, acho que hoje, resumindo... Eu tenho isso, eu tenho até que tomar cuidado, porque as pessoas falam, não, você tá trabalhando agora. É, então... Porque é tão bom, né? Fazer o que a gente faz, eu tenho que me centrar, assim, porque não, é trabalho. E é trabalho, e a gente faz com tanta seriedade, mas é que é muita alegria, né? E assim, eu tenho uma sorte de ter pessoas que convivem comigo que me dão essa alegria também, né? Então, aí, quando você vê, você faz uns negócios e fala, não, gente, é trabalho. Mas é... Mas eu quero um título. Ela já deu um título. Comer, rezar, amar, parir, parir trabalhar. É que eu dei uma sequência... Entendi uma música quase, praticamente, uma letra de música. A Elizabeth Gilbert, eu dei uma estendida no da Elizabeth Gilbert, entendeu? A gente, é engraçado, quando eu vi o filme, eu não gostei. Eu li o livro, gostei, vi o filme, não gostei. Aí, agora eu revi de novo, fez todo sentido, né? Adorei. Você sabe que eu fui no guru dela lá, né? Lá em Vale. Eu fui, ela não vai no guru? Vai, 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 vai. Eu fui lá naquele guru, no Quetutiliê. Eu não entendi muito bem as coisas que ele falou, né? Mas eu me senti muito, muito especial naquele momento, sabe? E não bateu muito também, né? Mas assim, foi um momento que eu falei, nossa, é um momento interessante. É, todo esse momento. Aliás, falar nisso, gente, falei do Américo Barbosa, falou do guru, ele é o meu, né? Ele é metafísico, é dono da agência Ego de Comunicação em Santos e é metafísico, dá palestras no Brasil todo, o cara é incrível. E ele vai dar uma palestra agora para a gente conseguir, esqueci de contar, esqueci. dia 19 de outubro, no dia da aniversário da minha irmã. 19 de outubro são 4 horas seguidas, provavelmente será das 5 às 9, que dá para a pessoa trabalhar durante o dia, né? Então, sai um pouco mais cedo, vai 5 horas no Smart Center. Eu vou passar tudo para vocês, mas já vão pensando. Vai poder pagar em 10 vezes, que é para poder fazer mesmo, porque é sobre prosperidade. Ele vai falar para a gente prosperar na vida, prosperar no amor e prosperar para ficar bem com a saúde, porque ele vai dar as técnicas do Hospital das Mãos, que é incrível isso. Eu faço, faço os mudras, faço os mandras e realmente é sensacional. Vou mandar, vou falar para vocês todos, se quiser. Gente, ele é incrível, né? Já a minha inscrição, você é a primeira, pode colocar. Paguei 10 vezes, gente, porque ele nunca faz em Santos, porque realmente o curso dele é mais caro para Santos, mas ele abriu essa exceção para a gente, porque ele veio aqui no programa, adorou a energia, ele falou, não, tá bom, vamos fazer. Então, eu vou colocar no Facebook. Tudo de bom. Maravilhoso. Maravilhoso. Deixei a doutora Rose por último, porque já fez o livro, né? Então, Sorrisos de Sucesso, mas se fosse da sua vida, como seria o título? Trabalho, dedicação e muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Que legal isso, né? É muito legal quando a gente... E aniversário tem isso, né? Eu me emociono muito no meu aniversário, porque a gente pensa... É um novo ciclo, né? Mesmo, né? Então, a gente pensa o que viveu. E a gente agradecer tudo o que viveu é ter essa noção de que foi abençoada, né? Porque problema todo mundo tem, dificuldade todo mundo tem, né? Eu tenho uma vida abençoada, meu consultório é abençoado, né? Às vezes o paciente chega assim, ah, será que vai dar certo? Será que vai ficar bom? Eu falo assim, ó, aqui, meu consultório é abençoado. Tudo dá certo. É muito bom, né? É muito bom. Só essa energia já resolve. É. Eu acho que quando você trabalha com pessoas gratas, quando você trabalha com pessoas que amam, que fazem, né? Eu sempre falo assim, meus parceiros têm muita sorte. É, gratidão. Eu tenho muita, profunda gratidão a todos eles. Falar nisso, eu lembrei de mais um que eu preciso dar agora, ou mais um recado. No dia 22 de setembro, agora, então, a semana que vem, eu já falei aqui no programa, hoje eu reforço mais ainda. Então, entra no site para amarshopping.com.br, porque haverá o Fashion Day, que é o maior evento de moda da nossa região, e tem os workshops. E esse ano, eu posso falar agora, vai vindo do Bertolini, que é incrível. É o cara que, eu já vi várias palestras de pessoas de moda, né? Já cobri, cobri muitos anos do São Paulo Fashion Week, Fashion Rio, mas ele foi o cara que mais bem falou da moda, da moda, da moda como ela é importante para a nossa vida. Não dá para a gente negar, né? A gente, a moda é comunicação, é como você se comunica com o mundo, como você, quando a gente está triste, a gente reflete isso na nossa roupa, quando a gente está feliz também, quando a gente está com a nossa autoestima boa, né? Eu tenho certeza, quando o paciente vai lá sem dente, faz a carga emediata e sai com o dente, no seguinte, ele vai para o shopping. Nossa, a foto daquela paciente dela que acabou de mostrar... Vai para o shopping, vai para a cadeia, vai para o mundo. Ele faz, ele conta toda uma história e colocando de uma maneira muito contemporânea a moda para o nosso entendimento, né? Ele, além de ter sido estilista da Neon, que era a marca dele, ele hoje é figurinista da Globo, ele que monta todo do Amor e Sexo para a Fernanda Lima, ele que fez a preparação agora do Velho Chico, então é um cara muito legal que fala disso, tem o workshop dele, mas tem que se inscrever para amarshoping.com.br. Além disso, tem encontro com blogueiras também e desfiles o dia inteiro e nas lojas também várias ações e eu estarei lá a partir das duas e meia da tarde e vou ser a mestre de cerimônia mais uma vez, tá? Então, bem. Ótimo. Tá, lá do Bertolini, conversar com ele e é isso. Uma delícia, adoram, eles fazem, eu adoro. Renata, eu queria convidar você e também o telespectador para estar lá dia 21. Dia 21 e aí, semana que vem, tem que pensar. Dia 21, quarta-feira, na Pinacoteca, vai ser o lançamento do livro e a renda vai ser totalmente revertida para a Associação de Ex-Alunos do Colégio Estela Mares, que cuida de 300 crianças. É, que faz um trabalho lindo também. Então, assim, além de estar comprando o livro, a pessoa vai estar ajudando. E eu estarei lá também cobrindo tudo, conhecendo essas histórias de perto e mostrando para vocês depois. Depois, então, no dia 21, as pessoas podem, como que elas têm que ligar na sua... É, seria importante a pessoa fazer uma confirmação. Para fazer uma confirmação de presença, né? Confirmar pelo 3289-4889 e confirmar a presença, porque vai ter um coquetel, né? Vai ter a presença do Juan Alba, ele também já confirmou a presença. O Amaury Jr. vai estar presente. E o prefácio da Cláudia Matarazzo, ela também vai estar presente. É muito bom, é muito bom. E eu estarei lá também para cobrir, depois eu mostro tudo para vocês. Está aí o telefone, o endereço da clínica. É importante, né? Quando a gente senta para conversar, e isso acontece toda sexta-feira aqui, né, Cris? Quando a gente senta para conversar, a gente tem um tema-chave, mas... E as histórias vão se desenrolando e a gente... Vão acontecendo. E a gente, nós mesmos, nós vamos refletindo para outras coisas também, né? E aprendendo. E é tão bom, né? Sempre aprendendo, né? E mudando nossas concepções, né, com relação às coisas. Porque é importante sempre se reinventar, sempre se dar a possibilidade de mudar de opinião, né? E ter novas perspectivas sobre as coisas. Isso é importante. Por isso que a gente diz que toda sexta-feira aqui, a gente aprende muito, né? Eu aprendo muito. Muitas vezes eu chego aqui para desenvolver um tema. Hoje foi uma delícia, mas às vezes é um tema polêmico. Ressignificado. É, eu chego com uma visão só daqui pensando de outra maneira. A única que não me fez pensar de outra maneira foi sobre poliamor ainda. A Joana, que a gente não perdeu ninguém. Nem é o caso, né? Tá tranquilo. As pessoas não vão entender nada. É que quando a Joana já veio aqui para falar de poliamor, que você fez o seu... É o meu trabalho do mestrado. É o trabalho do mestrado, né? Então, nós não compactuamos. Só o Vítor. O Vítor lembra o quê? Ó, tá vendo como eu lembrei? O Vítor falou que para ele ele achava uma coisa bem interessante. Não vê se o seu namorado acha isso. Mas se você arrumar uma terceira, né? Ou se ela arrumar também, você não quer. Se ela arrumar um outro. Só vale para ele, não para ela. Não, não. Não, não. Não, não. O Vítor tem outra cabeça. Eu duvido. Esses músicos... Bom, você vê que o Rafa não é assim. Não, o Rafa não é assim. Depois que você terminou esse livro, você ressignificou alguma coisa? Você reconstruiu alguma coisa na sua história ou de vida ou a sua visão de mundo, Rosi? Olha, assim, eu me identifiquei muito com todas as histórias. E em cada capítulo eu pedi que cada personagem citasse a sua receita de bolo, a sua receita de sucesso. E eu pus todas junto na mesma folha. E quando eu li, gente, é a mesma coisa. O segredo do sucesso é o mesmo para todos. Todos trabalharam muito, todos estudaram, trabalharam, dedicação, amor, garra, né? E acreditaram. Todos eles são pessoas... É isso. Juna, as pessoas falam muito da tal felicidade, né? De ser feliz. Qual a maior dificuldade hoje que você vê os seus pacientes de estar feliz, de ser feliz? Eu acho que, eu sempre falo, ser feliz é uma escolha. Eu escolhi ser feliz e pronto. E aí você está triste e às vezes está feliz, mais feliz, né? Outras vezes. Mas a gente tem que também entender que a gente pode ficar triste. Mas qual a maior dificuldade das pessoas centrarem e terem essa visão de felicidade? Eu não sei te falar isso de uma forma, assim, muito... Ah, é, essa situação. Mas eu acho, assim, de uma forma geral, eu acho que as pessoas imaginam felicidade como algo muito grandioso. E elas não dão valor aos pequenos momentos, entende? Então, tem um livro que eu acho que é Presente Precioso. Que é esse momento. Esse momento é um presente precioso. Por exemplo, eu estar aqui no meu aniversário participando do programa com você. É um presente precioso. Ah, pra você. Entende? Então, assim, isso é felicidade. Eu não tenho nada que eu... Porque, olha, quando eu estiver em tal lugar e aí todo esse cenário perfeito eu vou estar feliz. Não vai acontecer, entendeu? Eu acho que essa é a dificuldade que as pessoas têm de ter que imaginar um cenário perfeito para poder ser feliz. É, esse é o grande problema, né? As pessoas só enxergam felicidade dentro da perfeição. E esquecem de perceber que você pode enxergar coisas boas, né? E ser feliz mesmo diante das dificuldades. É o caminho, é o caminho. Basta a forma com que você encara esses momentos e o aprendizado que você recebe, né? Através das dificuldades. Sim. Que fazem com que você torne a sua vida melhor e você se torne cada vez uma pessoa mais feliz diante da vida, né? É simples ver, né? A criança, né? A simplicidade da felicidade da criança. Às vezes uma coisa tão pequena a criança dá uma gargalhada, né? Ela brinca com o tapauero, gente. É incrível, né? Eu acho que eles brinquedos enormes, elas querem batucar panela. A felicidade tá na simplicidade, às vezes, né? É na simplicidade, exatamente. É nas pequenas coisas. E você pensando numa coisa grandiosa para você ser feliz, a frustração é muito maior. Então, você ter uma vida frustrada adoece. Porque essa felicidade é inatingível, né? Inatingível, gente. Quando você troça metas inatingíveis, você nunca vai conseguir ser feliz porque aquilo é algo muito distante de você, né? Você pode até, em algum momento da sua vida, chegar onde você almejou sempre. Porém, para que você possa chegar lá, e eu acho que esse é o segredo do sucesso de todas essas histórias, usufruir de todos os momentos da sua vida, que são uma válvula propulsora. E outra coisa, não só você ter um objetivo e conquistar, eu acho que é ok, mas também ser flexível. Você poder mudar seus sonhos, você poder mudar seu objetivo. Nós somos mutáveis, né? Nós vamos mudar. Tem coisas que fazem sentido para a gente quando a gente tem 15 anos, depois quando 25 e 35 e 60, né? Então, você também se permitir mudar, né? E eu acho que tem uma coisa, assim, a gente está num momento que a gente meio que é obrigado a ser feliz todo dia. É, gente, coisa chata. E a gente é feliz todo dia, sabe? E vai ter que lidar com essa frustração. Então, assim, tem exatamente essa coisa do Facebook. Então, todo mundo no Facebook é muito bonito, é muito maquiado, viaja muito, tem muito amigo. Isso é muito chato, entendeu? Então, assim, ninguém é feliz todo dia, sabe? E a gente está triste, a gente está de ovo virado, a gente está inconformada. E, assim, eu sempre falo, às vezes a gente fica aqui falando e parece que a gente sabe tudo aqui. Não, a gente não fala. A gente é super controlada. Nós somos pessoas seguras e bem resolvidas. É nada. Então, a gente, isso aqui também é um aprendizado, né? Então, mas o legal é isso, é comemorar as pequenas vitórias. Comemorar parágrafo por parágrafo, né? Da sua vida, das suas conquistas. Quando eu chego aqui, vejo, poxa, está todo mundo aí. Matheus não veio. Ah, Matheus chegou, comemora. É assim, a gente vai dar certo. Cada vez a gente comemorar, sempre comemorar essas pequenas coisas, né? Hoje, no aniversário da minha sobrinha, comemorar, né? O aniversário da Jana, comemorar. Comemorar as pequenas coisinhas, né? As pequenas vitórias da vida. E você vai ver o quão grandioso é a sua vida. Obrigada, doutora. Adorei. Eu que agradeço. Adorei mesmo. Eu aguardo lá. Aqui, dia 21, estarei lá na Pinacoteca. Espero vocês também. Obrigada, Cris. Obrigada. Deixa eu contar as suas histórias também. Obrigada. Janinha, muito obrigada. Te espero aqui mais vezes. Mais vezes nas Segundas Intenções também. Sempre, sempre. Segunda-feira tem Segundas Intenções, na Rádio Sítio 02, às 8 da noite. E eu transmito ao vivo pelo Face, faço live. Essa semana, Simone Lopes. Ah, muito bom. É, a minha ginecologista e ela vai falar sobre essa feira de libido, que a gente falou tanto, né? De a mulher quando tem o bebê e depois também na menopausa. E além disso, Michele, não sei se você também vai falar, personal training, falar do corpo, se realmente também impede alguma coisa, né? Nisso. E outros convidados que vão dar a sua opinião e eu quero vocês também. Amanhã esse programa represa às 2 da tarde, domingo tem Tudo de Bom, 2 e meia. Segunda-feira começa tudo de novo a partir das 3 horas, 1 e meia da manhã e nas quartas-feiras às 10 da noite também. Muito obrigada pela companhia. Bom final de semana pra vocês. Obrigada, equipe. Obrigada, Solete. Obrigada a vocês. Caso, parabéns, Mari. Tia, daqui a pouco vai aí. Programa Tudo de Bom. Oferecimento, Ozansegue. A corretora de seguros do Grupo Ozan. Jean Piaget, qualidade de ensino com sobrenome. Todeschine Gonzaga, como a sua casa tem que ser. Acta Motors, a sua concessionária Kia na Baixada Santista. E Wizard, você bilingue.